Chegamos à parte mais interessante do dia. Nós vamos falar de animais. O primeiro animal que nós vamos falar hoje é das aves. Está na página 125 de Ciências. Olha só, é essa daqui, onde tem a parte verde, tá bem? Eu vou ler para vocês o texto e depois eu vou falar algumas curiosidades sobre as aves. Entre as aves há uma característica que é comum a todas elas. O corpo coberto por penas, as quais têm funções importantes. Auxiliam na manutenção da temperatura corporal, protegem a pele e contribuem para a diminuição de perda de água. As aves são animais homeotérmicos, ou seja, mantêm a mesma temperatura do corpo, independente do ambiente em que estejam. Seu esqueleto possui característica peculiar, pois seus ossos são pneumáticos. Isso quer dizer que são porosos e ocos. O que permite a entrada de ar nas cavidades, nos seus buraquinhos, de cada um deles. A presença de ar nos ossos das aves contribui para a diminuição do seu peso, facilitando o voo. Então, tudo na ave, nós vamos perceber, vai ser leve, que é para facilitar o voo. Olha aqui uma foto que vocês têm aí no livro, de como que é o osso da ave. Ele é poroso, ele tem pequenos buraquinhos. Aí nós temos aí a imagem de um tucano, de um pelicano, de uma garça e de um beija-flor. São animais ovíparos, quer dizer, a forma de reprodução se dá pelo depósito de ovos em ninhos. Esses ovos são vigiados pelos pais durante todo o desenvolvimento dos embriões, até o nascimento dos filhotes. As aves respiram o oxigênio do ar por meio dos pulmões, rígidos, localizados na parte toráxica do seu corpo. Apresentam bicos diferentes, de acordo com a alimentação de cada espécie. São animais bípedes, isto é, todas as aves apresentam dois pés, sendo que a maioria é capaz de alçar grandes voos. Na página 126, lá em cima. Entretanto, existem aves que não voam, mas se adaptaram ao ambiente que vivem e desenvolveram outras habilidades, como é o caso da ema e do avestruz, que correm bastante para se defenderem de seus predadores. Existem ainda aves que são capazes de nadar, como é o caso dos pinguins, flamingos e patos, pois possuem entre os dedos membranas que facilitam sua locomoção no meio aquático. As aves, elas têm cerca de 13 mil espécies. Vocês imaginam quanto tipo de ave que tem? E elas têm apenas uma glândula. Essa glândula chama-se oropígio. E ela é capaz de realizar com que essas aves, essa secreção permite que as penas repilam a água e é de grande importância para a formação de vitamina D. Olha que interessante! As penas dos machos sempre vão ser mais coloridas do que as penas das fêmeas. Por isso que a gente fala que entre as aves, os machos são mais bonitos do que a fêmea. A temperatura do corpo, eu falei para vocês, fica entre 40 e 43 graus. De um ser humano, a temperatura do corpo é de 36 graus aproximadamente. Então, as aves têm o corpo mais quente do que o ser humano. Elas possuem bicos e pés, de acordo com a necessidade e o ambiente que eles vivem. Então, nós vimos que quem vive no ambiente aquático, possui algumas membranas entre os dedos para facilitar eles nadarem. Os pulmões são providos de sacos aéreos, são leves e que facilitam para que as aves, então, possam voar. E os ovos, eles são incubados pela fêmea. Porém, alguns machos ajudam nisso, nessa questão da incubação. O pardal, ele tem um tempo de incubação de 12 dias aproximadamente. A galinha, 21 dias e o avestruz, 50 dias. Olha que legal, né? Depois que nós já conhecemos um pouquinho das aves, nós vamos falar sobre os mamíferos. Os mamíferos, nós já vimos filme, já conversamos sobre eles. Então, uma das principais características dos mamíferos é que eles possuem mamas. São formadas por glândulas capazes de produzir e armazenar leite na fêmea para alimentar os seus filhotes. Vocês terminem a leitura sobre os mamíferos. Tem, inclusive, aí no final da página 127, uma moça grávida falando sobre isso. Uma das curiosidades sobre os mamíferos, existem, eles conquistaram inúmeros meios da natureza. Então, os mamíferos podem ser terrestres, subterrâneos, aéreos, aquáticos. Nos terrestres, nós temos, por exemplo, o lobo. No subterrâneo, a topeira. No aéreo, o morcego. E no aquático, os golfinhos. Existem cerca de 5 mil espécies de mamíferos. Depois, nós vamos ver, na página 128, um exercício sobre isso. Que eu coloquei lá como lição de casa, para vocês terem um pouquinho menos de atividades durante o dia. Para conseguirem fazer tudo. Número 1. Você estudou dois grupos de vertebrados com características peculiares. Escreva abaixo duas características específicas de cada um desses grupos. Então, tem lá aves. O que as aves têm? Quais são as características? Vocês vão colocar assim, corpo coberto de penas. Vocês têm que pôr pelo menos quatro características de cada um, tá bom? E os mamíferos? Quais são as características? Uma delas, alimentam-se das mães. E daí, descreve as características do mamífero, tá? Dois. Leia tirinha abaixo. Ah, olha aqui. Tem uma ave dentro da gaiola. Aí, tá assim. Prenderam você? E a ave responde. Não. Eu nasci aqui. Quer ver como é aqui fora? Ah, eu quero. E a ave saiu voando. Gostou? Gostei. Mas não tem perigos? E daí ele pergunta. Tem. Você prefere a gaiola? Então, a ave, quando ela está dentro da gaiola, ela não corre riscos. Na natureza, sim. Mas entre ser livre e ficar dentro da gaiola, o que será que a ave prefere? Em sua opinião, as aves devem ser livres ou criadas em gaiola? Justifiquem. E daí terminamos as lições de hoje. Tenham um bom dia. Façam as lições com letra bem bonita, sem erros, que eu vou olhar todas essas lições, tá bom? Um beijo. Tchau, meus amores.